Mas você tem uma coisa, cara, que além de brilho e, enfim, o teu talento e tal, que é muito legal, você tem um tipo teu, né? Se a gente olhar a característica de alguns personagens... Tem uma tinta, a Millen, assim, né? É, porque realmente eu não consigo pensar assim... Quiseram ser muito fodas pensar num personagem pra você, e aí, por conta de agenda, alguma coisa, você falar que não vai, eu acho que deve ficar assim. Isso, quem chamar? Quem vai fazer no lugar? É isso que eu ia falar, que é assim, que perfil? No meu perfil, teu, a gente consegue pensar. É. Mas, ah, vai ser o Millen, ele não pode. O Millen tem uma tinta. É, tem uma característica tua que... Tem, mas é engraçado que você fala disso, mas eu sei que, não sei se eu fiz cinquenta filmes, que quarenta e três eu sou a quarta opção. É mesmo? Sim. Caralho. Sim. Cara, eu nunca, nunca fui linha reta, eu sempre como pela beirada. Mas é aquela... Se você olhar o filme que eu brilho, meu nome não tá no cartaz. Se você... Pode ver. Se você ver o filme que meu nome tá no cartaz, meu nome tá errado. Sim. É assim, eu tô sempre comendo pela beirada. Então o mundo também sempre me dá um sossega pra eu nunca ter vaidade. É um baixar a bola. Eu nunca posso levantar a minha bola em nenhum momento. Eu sempre tenho que estar humildão. Inclusive eu li o negócio que eu... Porque eu juro por Deus que eu não estou mentindo. Eu não acredito. Eu não acredito. E esse negócio que tem lá da... E é sempre muito difícil. Parece fácil, mas é sempre muito difícil. Mas sempre eu tenho o raciocínio. Só pra eu falar uma coisa relacionada a isso, que eu li uma parada, agora eu não tô lembrando se é no Carandiru ou se é no Tropa de Elite, que você não era a primeira... É isso? Não, não era. O Tropa de Elite eu fui o último a chegar. Foi o último. Ah, não sei o quê. E ainda... Tiraram o Caio do personagem, o Caio Junqueira, porque eu não cabia nesse jovem. Jogaram o Caio pro jovem e me botaram no... No Fábio. Porque quem fazia era o Caio. Aí não tinha esse personagem. Como era a Fátima Toledo, ela me odiava. Me odiava. Ela falou explicitamente na minha cara. Caramba. Ela não entendia porque as pessoas trabalhavam comigo. Falou assim um dia. Me convidou pra ir beber. Eu, ela e o Wagner na casa dela. Ela passou a noite inteira me traçalhando. Ela te chamou. É. E aí eu nunca mandei a fita. Eu não tinha mandado a fita. A gente fazia até o... Que tava ensaiando... Tava ensaiando uma peça. Eu não ia mandar nada. Essa mulher não vai... Eu acho que ela não tava lá, eles, desesperado. Mandaram a minha fita. O cara pegou, nem olhou. Falou, Mini. Chama o Mini. A gente entrou. Ela não tinha como me negar ali. Aí o que eu aproveitei, aquele processo, pra mostrar pra Fátima Toledo que eu sou um cara dirigível. Inclusive por ela. Que todo mundo tem muita resistência. E eu fui lá e abri meu coração. E aí eu acabei fazendo mais uns dois, três filmes com ela. Ah, então essa barreira acabou. Acabou, acabou. E eu vou te falar uma coisa. É muito duro o caminho dela. Não chamaria ela pra fazer meu filme, mas o caminho dela funciona. E tem duas coisas que eu carrego pra vida que são fundamentais no processo dela e que eu acho gênio. Um deles que eu acho mais do cacete é assim. Leio o roteiro e entendo o personagem. Ela cria o monstro antes de botar a palavra. Então você não segue do roteiro pra criar o cara. Você segue de uma situação muito mais ampla que te enriquece muito mais e abre muito mais fronteiras pra você descobrir quem é aquele monstro. E tá muito próximo de você. É uma relação muito esquizofrênica com como ela conduz isso. Mas quando entra o texto, você não fica pensando como você diz bom dia. Você é, meu. Você só fala. Isso eu acho deslumbrante. Eu carreguei pra minha vida. Mesmo isso. E a outra é uma disciplina de não demonstrar nunca o como eu tô. Como o ator tá? Como o ator tá. Eu chego sempre limpo ali no set. Porque quando a gente chegava muito com a Fátima e ela tinha uma leitura sua, ela usava contra você o ensaio inteiro. Ah, não. Então assim, chegar limpo pra ela, não pro filme. Pra preparação. Pro set. Aí eu levo isso pro set. Aí isso me deixa concentrado, eu tenho disciplina, eu não falo besteira, eu não fico... Eu vou e chego e falo assim, eu não posso mostrar pra ninguém que eu tô cansado, que eu tô disperso, eu tô nada. Eu vou usar isso ao meu favor. Ao invés de mostrar isso, eu vou acumular tudo isso e quando eu estiver em cena eu vou usar isso ao meu favor. Nossa, eu tinha que ensinar isso pro larram. Não embrulha pra viagem. Ele sempre chega e fala Ah, tô cansado. Pera aí, gente. Não tô falando que o meu caminho... Pelo amor de Deus. Esse é o meu caminho. Cada um tem sim. Eu só posso reclamar. Não, que atrapalha set de filmagem pra caramba. Sempre chega estressadinho. Ah, que eu tô cansado. Mas é ótimo, porque, por exemplo, a Gloria Pires é uma pessoa que fica sentada e não faz nada. E a gente fez um filme juntos e ela chegava no mesmo lugar que eu. Ah, não, de processo. De processo. É, eu ficava na lama, eu respirava, eu fazia minhas coisas e ela ficava sentada. Não, mas isso aí porque eu também já fiz o método da Fátima Toledo. Mas isso não tem a ver com Fátima. Tem a ver com a minha concentração, comigo mesmo, criar um universo pra eu não dispersar, pra eu estar sempre ligado naquilo. Mas o barro tem essa linha também. Não, mas eu gosto desse negócio do corporal, de você fazer um público. é assim, a última pessoa é o ator. Exato. Então, assim, se eu não tiver concentrado naquelas oito horas, aqui valer não vai ser a boa pra mim. Então, se eu quero que aqui valha, seja boa, eu tenho que fazer as oito que o cara pediu, uma melhor que a outra. Pra ter certeza que a hora que o cara for usar, ele vai usar uma boa. Porque se você tiver uma dispersão ou alguma coisa no caminho, na tua quarta, tua quinta, na hora que terminar, com certeza ele vai usar que a luz tá boa, que o som foi ótimo, que o movimento de câmera foi bom. E você se usar. E que você não tá bem. É sempre assim, né? Você tá bem, mas sempre. É sempre assim. Quando a gente erra o texto, é equivalente. Quando eu chego num set de filmagem, eu tô falando teatro, porque teatro tem repetição e tem os meses de ensaio. Eu vou até o fim. Vamos conversar? Vamos conversar depois. Depois a gente vai pro Piolim, pro Balcão, pra algum outro lugar e conversa. Aqui eu vou fazer porque na hora que eu estiver lá, eu quero garantir o meu melhor ali.